Vamos mudar de assunto, porque vocês lembram que lá no início do programa eu conversei com o chefe João Pedro na escalada e a gente falou que tinha uma surpresa pra vocês pra pegar o senhor Fábio, né? Que toda terça-feira ele traz aqui o desafio, caiu na rede, então hoje eu que decidi desafiar ele. Tu já tá aí pela cozinha, Fábio? Aham, eu não tô entendendo nada, Joana. Eu só chego no terceiro bloco aqui, Joana Rosa. Não, nada disso. Pois olha, você fique aí conversando com o chefe, se preparando, porque eu vou dar uma carreirinha aqui da nossa sala pra cozinha que eu quero conversar com você aí, viu? Eita, deixa comigo. Ô, João, vem cá, me conta. Que história é essa de desafio, meu filho? Eu não tô sabendo que história é essa. Amigo, já pode adiantar ou não? Você já quer adiantar aqui o calzone? Eu posso adiantar, vou explicar pra vocês como é que vai funcionar e vocês também vão fazer o desafio que a Joana vai explicar melhor sobre. Ela já fez, então ela já tem um pouquinho de experiência que ela já tentou, mas pode ficar tranquilo que é super fácil. E eu tô vendo que tem aqui umas embalagens, ó, Filipe. Mostra aqui, por gentileza. Deixa eu virar? Não tô entendendo nada. Tem uma com o nome de Joana. Vira pra mostrar o nome. Mostra, vai. Ó, tem uma com o nome de Joana, outra com o meu nome aqui embaixo. O que é isso, Joana Rosa? Cheguei, meu querido. Bonita toda. Muito obrigada. Bom dia, chefe. Bom dia, tudo bem? Então, eu combinei com o chefe, que ele veio há duas semanas atrás e ele fez um desafio pra mim. Eu disse, não, vou segurar esse desafio porque eu quero fazer com o Fábio, porque Fábio sempre me pega, minha gente, na terça-feira, pega a Bruna também na terça-feira com o desafio, caiu na rede. Então, Bruna, a minha vingança vai ser hoje, viu? Preparado? Não, eu não tô entendendo nada. É agora o desafio? É agora, Bruna. É o dinheiro. Chefe, explica pra ele o desafio que a gente preparou. Primeiro, vou falar o que tem. A gente, né, a gente tem duas opções de recheio, que a gente vai fazer um calzone, que é uma pizza dobrada, como se fosse uma meia-lua. Muito bom. A gente tem o chambaril e a calabresa. Aí vocês podem escolher qual vocês querem. Aqui são os ingredientes pra se fazer a receita, mas eu vou fazer logo o desafio pra mostrar pra ver como é que é simples. Ó, vou botar aqui na bancada. Isso. Tá ligado que a gente ainda tem o bloco da fazenda, né? Sim, não se preocupe. Isso, me suja. Não, suja muito não. Suja muito não. Foi fechado de jornal. Mas o que é que ele tá pegando? A massa, né? A massa, isso. Eu tenho certeza que o pessoal de casa está adorando, minha vingança. Perfeito. É reviravolta, é reviravolta. Comenta no nosso WhatsApp, 991050400, na nossa rede social, arroba CorreioTV. Vocês estão gostando da minha vingança? Eu falei pra ele que eu tentei fazer o desafio de semana passada, eu não consegui. Preciso se abaixar. Preciso se abaixar. Que eu ainda vou fazer também. Tá, não vai dar tempo. Aí, aí é simples. Aí você vai abrindo e jogando o ar pra fora. Ó, vem um, dois, três. Isso, é simples. Aí você vira um pouquinho. Só ir assim. Gira mais um pouquinho. Agora, a chave, o principal, é esse daqui, ó. Não vai dar certo. É simples. Só tentar abrir aqui e, ó. Não vai dar certo. Tá certo? Vai, vai. Vai dar certo. Eu queria agradecer a sua presença, viu, chefe? Tchau, tchau. Obrigado. Ó, só simples, viu? Joana, tu veio tão grafina, tu vai se sujar todo dia. Não tem problema. Tu pega assim, bomba, viu? Viu? Faz sim. Tu pega assim, bomba, viu? Tu vai montar já a receita? Não, a gente vai fazer o desafio. Apoio vai primeiro, ladies first, primeira dama. Mas o desafiado é você, então você que faz primeiro. Perfeito. Meu Deus, a minha massa é desta, porque a massa Joana é mais favorecida do que ela? É porque ela fermentou um pouquinho. Porque ele gosta de fazer cinco. Eu tô pra saber. Você pode pegar um pouquinho mais de farinha, Joana. Do qual é? É daqui? É, da maiorzinha. Não vai dar, gente. Bora, Fábio Dubu. Mostra as suas dotes culinárias. Olha, gente, bota pra mim essa bacia, bota. Meu Deus, bota mais em cima. Isso, pode botar mais em cima. Aí faz. Massagenzinha. Isso, é massagenzinha. Ah, massagenzinha, ah, que coisa Joana. É, com vontade. Aí faz o que mais que eu esqueci? Você vai abrindo, vai jogando. Virei o ar. Isso, pra lateral. Aí você gira ela. Gira ela pra outro lado, aqui. Não, assim, ó. Ui? Era só que ela tava assim. Ela tava assim, aí só, assim. Aí continua pra tentar fazer um disco. Disco? É carioca. É carioca. De cachorro. Pronto, já tá pronto. Eu quero uma pizza desse tamanho. Não, aí agora... Agora você vai tentar fazer esse movimento assim, ó. Pra tentar abrir a massa, ó. Tá vendo? Você vai fazer assim, bem rapidinho, e depois jogar. Só... É... Menino! Eu já falei... O senhor rodou pra cima, você teve... Não, perfeito. Pode ser feito. Não era pra acontecer isso. Não era pra... A gente repara. Detalhe. Tá entendendo? Eu errada aqui. Mas a gente conserta, gente. A gente conserta, dá certo, dá certo. Eu me empolgou, né? Eu acho que eu não vou fazer mais, não. Que tu fizesse muito bonito. Peguei a luz! Pronto. Obrigado, o senhor. A gente tenta dar uma empada. Sua vez agora. Agora tu me paga. Meu óculos tá todo sujo. De fora, vai agora. Essa daqui já até rasgou. Ô, desculpe, o senhor. Olha a calça preta. Vou jogar, né, Sérgio? Eu tô feliz de estar aqui, viu, gente? Obrigado. Pode pegar a vassourinha ali, por favor? Fábio, nunca mais vai deixar a Bruna tirar férias. Nunca vai a Bruna, saudade. Aí a vassourinha também serve pra isso. Pra tirar o excesso de massinha que ficou. Sim. Com ela até a vassourinha arrumar. Não, não. Olha, minha casa só piora. Suja, suja. Vamos, Sérgio. Pode botar, isso. Pode botar mais um pouquinho. Quero ver agora. Ai, que invenção foi essa? Carine tem... É cúmplice. Ela é cúmplice. Todos aqui são cúmplices. Olha a ideia. Pronto, aí já foi. Essa calça preta. Vai estar lindo pra apresentar fazenda. E bateu da mão ainda, então. Obrigado, bem, conheceu. Bota o bagulho de cara em cima também. A Joana não tá sabendo nem abrir a bacia, tá? Já perdeu. Isso. E joga. Pode dar uma batidinha pra ela cair. Ela não cai não. Que menina não. Caindo. Uma batida ou foi o muro? Foi o muro. Eu faço muay thai, Fábio. Ah, desculpe, Lutardo. Agora vai abrindo. Isso. Pode botar mais um pouquinho pra não grudar muito na sua mão. Igual que foi pro do Fábio. Uma hora dessa ainda tem um venenoso mais tarde. Aí é do mesmo jeito aqui. Ele vai jogando pra lateral de um, dois, três e gira. Um, dois, três. Um, dois, três. Gira? Isso, gira. É? Isso. Aí não vai ter calzone hoje, não? Vai ter. Vai ter. Aqui ficou inteira. Já tá pensando? Porque a minha não deu certo. A gente tá achando que vai dar essa. Vai dar um reparo. A gente dá um reparo. Agora, chefe. Pode abrir mais um pouquinho. Vai ficar muito frio. Não, não. Tu rouba pra mim, Vicião. Não, não rouba pra ninguém. Não vai dar certo. E agora? Isso. Aí é daquele mesmo jeito. Aí bota um pouquinho de farinha aqui pra não grudar. Ele tá dando muita dica pra apresentador. Não, tá entendo. Tá achalando a apresentador. Aí faz o mesmo jeito do Fábio. Assim, né? Isso. Aqui? Aqui, assim? Isso. Quero ver. Faz ao contrário que é melhor. Ao contrário. Gente, olha, até a posição. A posição da massa. Tenta abrir um pouquinho, assim. E é agora? E agora? Deixa eu ver se dá pra abrir mais um pouquinho. Tá ajudando ela. Não, também te ajudei. Aí pode jogar. Poxete. Pô, dá pra ir mais. Dá pra ir mais. Eu quero que você aí de casa comente, viu? Que tá arrasando no desafio. Pode ir, pode pôr a vontade. Dá pra ir mais. O Fábio foi mais alto, não foi? É. Eu tô achando uma coisa bem mais ou menos, né? Eu tô aqui até calado. Dá pra ir mais um pouquinho. Ui! Mas não rasgou. É, mas ia cair no chão. Mas não rasgou. Ô, gente, foi só isso? Só isso. A massa pequena desse jeito? Girei três vezes. Não, senhora. A gente tenta finalizar na mão quando correr o risco de rastcar de novo. Chefe, agora diga, quem foi que ganhou o desafio? Vou deixar em branco. Vou deixar em branco. Cada um que sabe. Muitos vezes não, chefe. Deixa eu ver se... Tem que trabalhar assim. Sabonetou, igual na fazenda. Vamos fazer o seguinte, você aí de casa, manda mensagem pro nosso WhatsApp, 991 050400 e me diga quem foi que ganhou o desafio. Isso foi eu, o Fábio Dubu. Devia botar a enquete no arroba da Correio, a enquete. A gente quer o resultado, viu? Agora é a hora do intervalo na volta, tem mais interação aqui com o chefe João Pedro Receita na Cozinha Fuxicos com o Fábio Dubu, que vai se limpar agora. Intervalo é rapidinho, gente, até lá. Eu estava lá na cozinha com o Fábio e o João Pedro, né? A gente fez aquela bagunça, aquele desafio. Inclusive, tô aguardando os comentários de vocês no nosso WhatsApp, viu? 991 050400. A brincadeira foi feita, o desafio foi feito, mas agora vamos voltar lá pra cozinha com o chefe João Pedro, porque ele vai ensinar a receita de calzone, né, chefe? Isso, perfeito. O desafio foi feito, as pistas estão até abertas aqui, já até rechei do Fábio Dubu, certinho, tudo intacto. Perfeito. Agora a receita do calzone a gente vai fazer da seguinte forma. É como se fosse a massa da pizza convencional que eu fiz na outra semana, da mesma medida, podemos dizer assim. Aqui tem a farinha, vou colocar nesse potinho que fica melhor. Coloca um pouquinho de farinha. Aqui a gente sempre vai tentando fazer o passo a passo. Fazer tudo direitinho. Coloca a água. O fermento. Aqui pro lado. Aqui tem a mistura do sal com açúcar. Pode colocar. E só começar a dar uma leve misturada. Começar a dar uma leve mistura. Que a gente vai dividir ela em duas etapas. Seriam em três etapas, mas como a gente já antecipou, então será apenas em duas. Aqui a gente vem dando uma leve mistura. Suja bem, suja só um pouquinho, porque já está acostumado, né? Até que já sujamos mais. Eu estou vendo, inclusive aqui a calça de Fábio está daquele jeito. E coloca o óleo para finalizar, para trazer aquela maciez na massa. Aqui dá uma leve mistura. E aqui é como se fosse o processo da autólise. Que é uma mistura da farinha com a água, para deixar a massa um pouquinho mais macia. A gente faz essa leve mistura. E a gente dividiu já. Eu já fiz um pouco mais cedo, para já antecipar. Aqui descansa por uns dez minutinhos. E já pega a outra massa. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Então a outra massa fica desse jeito, certo? Ela fica um pouco mais elástica, fica um pouco mais... A mistura fica um pouco mais fluida, podemos dizer assim. Aí continua a sova. A sova faz o seguinte. Você faz como se fosse dobras. Você estica um pouquinho e vem dobrando. Estica um pouquinho, vem dobrando. Estica um pouquinho, vem dobrando. Isso daqui por uns cinco, dez minutinhos, até que a massa fique um pouco mais lisa, um pouco mais homogênea. Que consiga trazer mais maciez no final. Aqui a gente tenta desenvolver a rede de glúten, que é o ponto de véu que se chama. Aqui a gente desenvolve um pouquinho. Depois de um tempo sovando, uns dez minutos. Não vou ficar sovando uns dez minutos aqui, senão come muito tempo. Eu vou pegar a massa da forma como é que ela fica. A massa fica do jeito que vocês abriram, certo? Um pouco mais macia, como vocês podem ver. Aqui. Ensinar de novo a abrir. Você vira que é bem simples, não é tão difícil e não precisa jogar quando fizer em casa. Vai só fazer o desafio. Aqui. Aqui. Aí coloca um pouquinho em cima. E faz só aquele método. Um, dois, três e abre. Aí gira. Um, dois, três e abre. Vem fazendo um, dois, três. Um, dois, três. Sempre tentando jogar o ar para a lateral. Um, dois, três e abre. Aí só jogando na mão e tentando abrir como se fosse um... Abrindo a mão mesmo, sabe? Aí vem só espalhando. Só fazendo assim. Ah, você fazendo é muito mais fácil, chefe. Não, não. É bem simples. A prática leva à perfeição, né? Tenta fazer uma vez, não deu certo. Tenta fazer de novo, já começa a engatilhar, engatinhar. Depois faz de novo, já tá certo. Aí vai abrindo mais um pouquinho até chegar nesse disco perfeito que a gente fez. Que foi o que eu fiz, não foi certo. De Fábio é aquele ali, do outro lado. Que o Fábio Dubu também fez. O do Fábio Dubu ficou até perfeito, que eu já até rechei com calabresa. Aqui a gente vai fazer o calzone agora. Para fazer o calzone é bem simples. É como se fosse uma meia lua. Então a gente não recheia a massa toda, recheia só até a metade. Coloca um pouco do molho. Aqui a gente tem chambaril refogado já. Eita, que delícia! Refogado, temperado. Pode colocar à vontade. E o cheiro que tá esse chambaril também. Aqui a gente pode colocar um pouquinho de cebola. Só para dar aquele grau. A mussarela também. E depois de rechear é só fechar e partir o forno, chefe? Só fechar e botar no forno. Quanto tempo de forno? Uns 15 minutinhos. É bom passar um pouco de óleo na massa para tentar trazer um pouco mais de crocância. Então é só rechear e passar um pouquinho de óleo na massa, na parte externa. Só colocando, perfeito. Vou deixar essa daqui bem recheada para vocês experimentarem. Ah, muito obrigada! Aqui a gente tem também um pouquinho de manjericão que eu vou colocar. Botar esse daqui para cá. E um pouco de manjericão. Isso daqui é um manjericão basílico. Então a gente coloca um pouquinho só para dar um saborzinho a mais. Chefe, então vamos fazer o seguinte. Enquanto você vai recheando aí, vai fechando o calzone e colocando no forno, eu vou seguir por aqui com o Fábio porque eu vou ajudar ele a se limpar um pouquinho. Perfeito. E daqui a pouco a gente chega aí. Tudo bem, tchau, tchau. Tudo certo? Até já já. Voltei, te falei que era rapidinho aqui da cozinha, né? Eu já estou com o Fábio, com o chefe João Pedro, que vai mostrar o resultado do calzone. Essa é a sua. Olha a minha massa, viu? Ah, eu pensei que o calzone era para ele. Já disse, eu cheguei, o meu chefe. Não, é surpreendente. Olha aí a melhor massa que temos. Essa é a sua, mais bonita. Aí é, né? O povo disse que eu ganhei aí, viu? Nada disso, nada disso. A pessoa nas redes sociais disse que iria, disseram que iam ser justos e que nós dois ganhamos porque conseguimos abrir a massa e jogar para cima. Meu filho... Apesar que eu discordo, porque a minha massa aqui ficou inteira e é de fábio que rasgou. Mas tudo bem. Quer fazer um debate? Vamos fazer um debate. Chefe, recapitula aqui para a gente qual foi o material utilizado. Perfeito. A gente utilizou farinha, a base de toda a massa. Farinha e água, ela é uma massa de 55% de hidratação. Por isso que vocês conseguiram abrir tão fácil com a mão e não precisam do rolo, que ela é um pouco mais leve. O óleo é para trazer um pouco de maciez, por ser um fono convencional, então precisa de maciez. Açúcar para trazer essa coloração um pouco mais crocante também. E é basicamente isso a massa. E para quem ficou em casa, porque você esteve aqui da outra vez, fez aquela pizza doce deliciosa, fez o calzone e para quem ficou com água na boca em casa pode encontrar nas redes sociais. Perfeito. Pode encontrar nas redes sociais. Eu faço pizza por encomenda congelada. Pode encontrar no jaepizzas__conge. Perfeito. Jáepizzas__conge. É só encomendar com antecedência que a gente entrega tudo certinho. É. E olha, eu vou lhe dizendo, viu? A pizza é uma delícia. Vale a pena encomendar. Agora bora experimentar, Fábio, que eu quero ver se tá bom. Essa é a de calabresa. E tu vai ter coragem de experimentar. Minha massa, Joana. Ah, mas com toda certeza. Tá muito quente, Joana. É. Cuidado pra não queimar a língua, viu? Não, essa daí tá... Como é que você vai fusticar se queimar a língua? Não dá. Não dá, né? Não dá. É. Hoje a Mauri vai tá no vento. Menina, como é que a gente come? Deixa eu pegar um cartinho pra você. Com grafo. Com grafo. Tome, meu amado. Gente, tá chegando a hora da nossa despedida. Muito obrigada pela companhia e pelo carinho de todos vocês. Você já sabe, né? Pra rever todo o nosso conteúdo é só entrar no canal do YouTube da TV Correio. Eu vou ficando por aqui, vou experimentar esse calzone delicioso. Delicioso. E espero vocês amanhã, a partir das 7h45 da manhã. Obrigada, viu, chefe? Eu que agradeço. O cheiro. Beijo. Até mais tarde. Tchau, tchau. A fumacinha. Hummm, gostoso. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.